As ruínas de Lordarion. Enquanto isso, em Lordarion, a Legião Ardente começa a invasão. Bom, a gente já veio nesse mapa como os humanos, como os mortos-vivos, e agora a Legião Ardente tá aqui. É super tranquilo, né, velho? Esse ataque deles aí. Caraca, o Manorov tá louco, hein? Esses humanos frágeis não são ameaça nenhuma. Tá da hora, Maduro 2. Então o flagelo fez bem em seu serviço, diferente de outros. Não soube de mim, senhor do medo. Tenho ciência do fracasso dos orques. Quando encontrá-los, vou discipliná-los com minhas próprias mãos. Sim, e na verdade, foi por isso que vi. Achei que você gostaria de saber que os orques não estão mais aqui. O quê? Tem certeza? Certeza absoluta, Manorov. Meus agentes pelo menos são sempre confiáveis. Me disseram que os orques chegaram a Kalindor. Kalindor? Mas o que estariam? Bá, os orques são meus por direito. E vou me apossar deles, estejam onde estiverem. E você é meu, Manorov. É bom que se lembre disso. Vamos vigiar os orques rebeldes e esperar. Apesar do fracasso, eles ainda podem ser úteis para nós. Bate! Manorov é gaúcho! Pá! Ecoa o Brado Guerreiro. Cinco dias mais tarde, perto do Contraforte da Cordilheira das Torres de Pedra... Não, o Game Gel está bem longe ainda. Pelo menos longe deste jogo. Chefe guerreiro, estamos nos arrastando por esta terra devastada faz uma semana sem nada para enfrentar a não ser centauros e homens porco. Precisamos de inimigos de verdade para provar nosso valor. Sim, o tédio e o sol inclemente nos deixaram nervosos. Mas precisamos avançar. Tudo ficará claro quando encontrarmos o oráculo. Como quiser, chefe guerreiro. Veja, é o clã Brado Guerreiro. E estão enfrentando os humanos. Orques miseráveis. Como ousam nos seguir até esta terra? Põe seu fôlego, mano. Precisará dele para gritar quando eu começar a arrancar seus membros. Isso aí, machado, velho. Grom é machado. Essa base é nossa. Essa base é nossa. Como é que eu quero construir a minha bagaça? Não dá para construir aí. Só que ela saia da frente que dava para construir sim. Work, work. Deixa eu construir, meu. Gromach, o que foi isso? E como foi que esses humanos chegaram aqui? Do mesmo jeito que nós, irmãozinho. Parece que uma garota frágil chamada Proudmoore os lidera. As tropas dela isolaram a passagem rumo ao norte. Hum, bem. Então temos que atravessar a passagem apesar dela. Enviarei nossos caçadores para fazer o reconhecimento da área enquanto montamos uma base. Até lá, os humanos não devem ser tocados. Como quiser, chefe guerreiro. Mano, quem é o pai do Grom? Por que ele fica chamando o Troll de irmãozinho? É só respeito, né? Quem é o pai dele? Bateu essa dúvida aqui. É só. Posso fazer isso. Trabalho, trabalho. Jaina Proudmoore. Sim, o anão branco e o neto não são a mesma pessoa. Tanto que o nome de um é Neto, que é o Hungrim, e o Mateus é o anão branco. Então são pessoas diferentes. Você é o pai dele, André? Ah, faz sentido. Então agora tudo está explicado. Toda a lore agora fez sentido para mim. Pô, só tem uma entrada para vir aqui? Nossa, vou meter torre, velho. Aqui, só tem essa entrada aqui. Essa parte aqui. Dá para meter umas torres de proteção aqui. Farei isso! Assim que eu tiver recurso, o que eu não tenho? Trabalho feito! Peões podem fazer guarnições dentro de tocas para atacar unidades inimigas. É verdade. Trabalho feito! Posso fazer isso! Trabalho feito! Trabalho, trabalho! Trabalho! Calambrado Guerreiro fica bem longe dos lobos de gelo. Eu não sei a localização, mas ok. Tão bonitinho o Codo. Tão bonitinho o Codo. O Codo provavelmente não manda piada, né? Gostei que o Arca que está em cima dele é gordão. Ele mandou uma piada. Trabalho feito! Aqui vem a Fera de novo. Zeng, olha a imagem para pôr na tela de fundo da live. Que imagem? Pois é, não traduziram a piada. Já começa aí também. Deixa o Codo quieto! Eu deixo. Trabalho feito! Precisamos de mais ouro! Vai pegar o ouro. Avistamos vários acampamentos humanos por fé. É nada. Tem também um laboratório Goblin. É nada. Protegido por uma base ao norte. É nada. Interessante. Se alcançarmos os Goblins, podemos contratar os Zeppelins deles para sobrevoar a passagem. Com um pouco de sorte, podemos evitar os humanos completamente. É verdade. Pronto para trabalhar! Destrua todas as unidades hostis do laboratório. Leve dois Epelins Goblins de volta para sua base. Que rapaz! Espera que eu já vejo a imagem. Escreve para você. O Acontecer. Onde está o primeiro. Onde está o segundo. Onde está o primeiro. Tá... A base aqui... Imagina que tem um laboratório Goblin ali. Preciso de umas catapultas para garantir aqui. Preciso de um baluarte. Preciso de um baluarte. Não vou fazer não, porque eu preciso de madeira. Orc evitando guerra. Esse é o trauma. Por isso que ele é o melhor Warchief. Qual a sua nota para o jogo? Cara, se eu estivesse jogando simplesmente uma rei skin do jogo de Warcraft, eu daria tranquilamente um 8 ou 9. Só que como eles prometeram muito mais coisa além disso, eu fico com uma nota 6 sim. 6 chorando, vai. Eu fico no 5, vai. Quem não merece nota alta, velho? A empresa vacilou pesado nesse jogo. Mandaram a nota deles hoje falando que não estava pronto. Acho que foi hoje que eles postaram. Se não está pronto, não lança, tá ligado? Esquece isso de lançar o jogo antecipado, velho. Pô, tanto de gente que você tem ali, você traz isso para lutar? É sério? O Grom vai ficar se matando na base inimiga. Ele gosta de fazer isso. Talvez eu nem consiga botar nada. lutar. Você vai de repente, o Grom vai ficar se matando. Não 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 vai ficar se matando aqui. Se não vai ficar se matando, não vai ficar se matando. Parece que está a primeira vez que você está morto. Ainda se mantendo. Agora sim, pega uns demoledores aqui Vamos fazer mais saqueadores, não dá, preciso de mais lenha Desce a lenha neles Tá com um terror na base deles já O cara já viu só o que aconteceu Mas acho que tem mais base depois dessa Ele vai atacando uma de cada vez Ah, só deixar a galera batendo aí Dá pra conseguir agora aqui Oh meu carai Legal o cara falando que não pode Pode e o Zang mandando pra atacar junto É velho, porque senão ele vai morrer né É velho, imbecil Não dá dinheiro no carinho Não, o negócio tá bug Tá com um slow Pela honra Pesquisa concluída Estamos sendo atacados Pois não Agora mandam os brutos Trabalho, trabalho Agora sim, finalmente construiu o negócio aqui dos saqueadores Esse negócio aqui vai ajudar a gente a ganhar bastante recursos Estamos sendo atacados Quando a gente ataca Construções inimigas for para corpo A gente ganha recursos delas Isso é bem interessante A gente Preciso de barracas Você vai Não O mapa do roleplay que eu tô falando com vocês Ele só tem um pequeno porém Porque até você montar base Assim, pra vocês que estão começando é tranquilo Porque senão vai montar nada muito avançado Mas o legal é que você fica pelo menos Sei lá, uma hora montando suas bases Pra você preparar o seu cenário E aí você começa a fazer o roleplay Porque senão é só um mapa vazio Então é isso que torna o jogo legal Você faz o que você quiser Você pode botar árvores, mudar o terreno Você pode pintar o terreno Você pode ter várias raças Ponto colado com você Eu acho que é interessante Se a galera gostasse Você é bem legal de jogar Ainda mais fazendo roleplay em português Você pode fazer por terça Não precisa falar não Realmente não importa Eu fazia por terça Ah, agora você sai né? Você quer saber? Eu não vou construir torre lá na frente não Eu vou construir aqui Não vou construir torre lá na frente não Eu vou construir aqui Pereja, já foi Pesquisa concluída Nada do Laboratório Goblin por aqui Acho que não né? Ah, a gente tem que atacar aqui E pegar os Zeppelins Essa é a missão principal na Bereja Eu sou o Chef Gator Estruir os Humanos é oficional Olha esse centauro aí Não sei como que eu vou construir um centauro Mas... Tem que ver essa imagem bizarra na minha presença Tomo de inteligência Pela honra Eu sou o Chef Gator Trabalho feito Ah, saqueadores Vamos lá Precisamos de mais leia Tem uma mandíbula igual a de uma cobra Ela expande e vai engolir um boi Vou esperar o Grom atacar a outra base Só para a gente ajudar ele a não atacar sozinho Assim ele vai na frente em bucho de canhão E a gente só vai matando o que sobrar depois Inclusive ele já está vindo aí Só que eu fico muito boado que ele tem tudo isso aqui na base dele Ele manda isso para ajudar Tá ligado? Não deu para viajar Vamos logo com isso O que você vai agora? Isso aqui? A base preta? Vamos lá Bom Dabo Pela honra Trabalho feito Sim Pela honra Foca nas torres Devei um pouquinho Chefe Guerreiro O Clã Brado Guerreiro está atacando outro acampamento humano Sim, o Clã Brado Guerreiro sem problema Talvez esse seja nosso destino Lutar contra os humanos para sempre É muito difícil Não é difícil Granada Ficou O Clã Brado Guerreiro A educação O Clã Brado Guerreiro Não é difícil Não é difícil É difícil Pegue lobinhos Com demolidor fica tudo mais fácil Mas é que tava vendo negócio de anúncio do Grombrindo Fiquei com dó do orc que levou machadada Muito bonito aquele shot O Zang força codos a engolir coisas Sim, me processa Brincadeira, processa não Nem sei como é que resolve o processo Imagina se eu recebi um dia Infelizmente a escola não ensina essas coisas Vou pegar outro clube Acho que reclamou Pela honra Ensino Os espíritos estão me guiando Pesquisa concluída Pronto Grom, tá destruída a base Não é o que você queria Eu vou na alta sozinho Vai, não preciso de você não Tá mandando duas unidades para me ajudar Pena que a imagem do momento é meio borrada Pesquisa pausada Se não eu ia tirar um print para ser meu wallpaper É realmente difícil né Porque não é uma animação parada Tava um movimento ali Então não tem como você pegar ela estática Para ficar boa a qualidade Em que ano das Warhammer 3 Esperamos que Esse ano a gente receba notícias né Pela honra Sim Eu vou ser em cima do grupo 2 Estou contando errado Você em cima do grupo 2 Estou contando errado Você em cima do grupo 1 Vamos logo com isso Segue aqui Vem para cá Taca aqui 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 Pela honra O botão D de devorar O botão Ataca aqui 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 Comandante Hamilton já está no local das gravações do Warhammer Ataca aqui Ataca aqui Vamos lá Olha tantos recursos que a gente ganha aqui Quando a gente está brigando Atacando as nossas guerras Obviamente que eu estou ganhando um pouquinho dessa galera aqui Mas eu ganho muito mais atacando É um negócio bem legal dos orcs Vamos lá, eu tenho isso Vamos lá Eu sou o Shep Vamos lá, eu tenho isso A de pêssego, B de dinossauro, exatamente Agora está a música em chumbo, está tocando agora Uma das minhas preferidas desse Warcraft 3 Vamos lá Mano, sério, eu adoro ver os carinha pegando recurso Acho que é isso que fez eu gostar tanto do gênero de RTS Muito legal ver os carinha pegando recurso Eu lembro que quando eu comecei a jogar Total War Eu falava, beleza, o cara está aqui me gerando 200 de ouro, sei lá, 200 de pedra E eu não consigo ver ele pegando a pedra Até que eu vi que as batalhas eram gigantescas O que era a minha única crítica ao gênero de RTS Que você fazia exército pequeno Tipo, aqui no máximo vai ter 30 unidades, sei lá Que você vai montar no exército E no outro você pode botar milhares Ah, eles não vão perder a chance do game jam Mas eu acho que eles não vão querer apressar as coisas Igual a Blizzard fez, né Eles podem apressar Não lançando todas as facções como eles sempre fazem Para lançar DLC Só que pelo menos eles lançam bonitinho Assim com aquelas falhas Que a gente sempre espera que vai ter Mas é o negócio que você já está esperando Tipo, a gente vai lançar o jogo sem falhas Aí lança o jogo com todas as falhas Que isso, mano Mas o que que é isso, meu? Ah, a galera do Star Wars lá de novo Coruscant Garra de ataque mais nove Você queria uma dessas Não queria agro um Eu sei que você queria Deixa eu pegar o item inferno Puta que pariu É a galera putaça aqui já Atacando de cima a base Provavelmente aí o exército deles vão vir aqui Ver o que está acontecendo Ou não, eles estão parados ali Olha o Discord que está para vir Deixa eu ver Deixa eu ver The King's Shilling Update Que porra é essa? É Update ou é Delice? The King's Shilling Vixe, já vi que tem bastante coisa Opa! Consertado um problema Que o número limitado de mods De número limitado de mods Que o jogador podia usar Uhul! 300 mods do Warhammer é real Caralho! Uhul! Vamos dar ali, mano Tudo que eu queria nessa vida Puta merda Agora estou muito feliz Cadê meu chat Que até sumiu 300 mods é real Os espíritos estão inquietos Só preciso ler Nem preciso ler o resto É isso que me importa Se você deixar os mods trabalhar O jogo conserta Se o Warcraft tivesse mods O jogo já está arrumado Os espíritos estão inquietos Agora você vê com mais gente, né Grom? Disse no Trabalhe sempre! Lógico, guarda! Ninguém se me libera! Vá! Vá! Espero que o Warhammer 3 tenha o Mava Mundi completo, acho bem difícil, acho muito difícil, meu amigo, tá pacificado, é pra cá agora, eu acho muito difícil porque eles querem focar muito nesse negócio do tempo de turno lá que eles arrumaram né, não sei se agora que eles deram um jeito de acelerar a parada eles voltariam a deixar o mapa completo, mas eles adicionaram bastante região nova comparado pro lançamento do segundo jogo pro que tá agora né, então não é uma possibilidade de ser descartada. Um dia acabaram essas carinhas tristes, meu sonho, nunca vi um Discord tão depressivo com essas carinhas tristes, eu coloco lá, e galera, boa noite, bom dia, os caras vêm com carinha triste, caraca velho, tô no bom dia, boa noite, os caras vêm com carinha triste, caraca velho, tô no bom dia, boa noite, os caras vêm com carinha triste, caraca velho, tô no bom dia, boa noite, os caras vêm com carinha triste, caraca velho, se a gente tivesse mas dando nem notícia que eu tava vivo, aí seria triste, realmente. E aí, reversos, boa noite. Pô, agora é uma pergunta que eu esqueci de fazer também, agora que eu tô com o monitor novo, dá pra ver a diferença de tá 60 FPS ou tem diferença nenhuma do que tava antes? Eu sou o chefe. Coma ele, coma, coma, plau. Ih, rapaz, peraí, que é uma... Boção de cura. Ah, não, morreu. Ah, não, só leva, peraí, você. O cara vai montar a vida aqui. Vou tirar o poder dele. Deixa minha catapulta em paz. Como é que você atordou uma catapulta? O cara atordoou uma catapulta, parabéns. Os espíritos estão inquietos. Que isso, pergaminho de cura, aí bate. Deixa eu usar uma poção, ah, vou usar isso aqui na verdade. Plau, plau. E aí agora aqui, plau, plau. Resgui. Manto da força do ogro, de novo. Não é, manoplas. Ah, tá, tira a poção. Pega a manopla. Eu sou o chefe, guerreiro. É nada. Os espíritos estão inquietos. Arpias, hein? Isso. Sem problema. Tá presa. Entende, presa. Sem problema. Eu sou o chefe. Eu sou o chefe. Pega o que isso daqui. Perfeito. Agora precisa de zeppelins. Eu rio da cara do chefe. I love the defense of danger. E mobas não levam muito tempo em reversos. Eu parei de jogar mobas porque antes do partido demorou uma hora. Vou jogar só uma partidinha A partida demora uma hora e vinte Beleza É só o momento que eu vou conseguir jogar Vamos jogar logo Atire, atire nos porcos agora Vamos logo com isso Olha o Trel se montaria que da hora Por que não deixar assim as vezes Um guerreiro de verdade Simplesmente tomaria a passagem Dos humanos Perdeu o que restava do juízo Eu dei a ordem Direta de deixar os humanos em paz Que diabos tem de errado O Trel não está mexendo nem a boca Não me dê sermão Moleque Aqueles miseráveis merecem morrer Não consegue sentir Trel É como nos velhos tempos Os demônios estão por perto Não sei o que está havendo O cara fala pela mente O cara é foda Mas essa sede de sangue É algo que não posso permitir Sinto muito Trel Você tem razão Eu Eu posso lidar com isso Não posso assumir esse risco Gromash Leve seu clã para a floresta do norte E construa um assentamento para nós Encontrarei vocês Depois que chegarmos ao oráculo Pronto Estava passando a mensagem do Trel Você vai fazer só um capítulo Na verdade esse é o terceiro Eu vou te ver